Reported Speech, o grande vilão. Será? Se você quer dominar o inglês, seja para o dia a dia, para um processo seletivo ou exame de proficiência, como é o caso da ProveCal para pilotos, esse vídeo é para você. O Reported Speech, ou discurso indireto, é maneira de falar sobre algo que alguém disse ou até mesmo para repassar uma notícia. É um recurso super importante, super interessante para você utilizar. Esse mecanismo possibilita melhorar, inclusive, as técnicas de conversação porque ele é falado na voz de quem está contando a ação, de quem está assistindo, e não de quem a viveu. Mas como é que será que ele funciona? Será que ele é tão complexo assim? Olha que simples. O discurso indireto, tanto em português como em inglês, acompanha algumas regrinhas gramaticais para que ele seja utilizado de maneira correta, como, por exemplo, a mudança dos tempos verbais. Isso é feito para que a concordância não seja deixada de lado e nada mais é do que a passagem do discurso direto, ou seja, a primeira pessoa, para o discurso indireto. Está muito na teoria, mas vai ficar mais fácil. Eu vou te dar alguns exemplos para você entender melhor. Em português mesmo, olha só. André disse, dois pontos, eu quero um carro novo. Isso é o discurso direto. Agora, se eu dissesse para você assim, o André disse que ele queria um carro novo. Isso é o discurso indireto. Percebeu que simples? Eu simplesmente peguei o verbo querer e coloquei em um tempo verbal para trás. Por isso que eu apelidei o reported speech de one step back, ou seja, um passo para trás. Eu vou te dar alguns exemplos aqui no quadro e vou te mostrar todas as situações para você nunca mais errar. Passando então para o simple past, no direct speech, para o reported speech, simple past. Andrew said, I want a new car. Andrew said that he wanted a new car, ou seja, ele disse que ele queria um carro novo. Percebeu que no passado? Embaixo, simple past for perfect, past perfect. Captain Anne said, I filled the flight plan yesterday. E aqui no perfect reporter speech ficaria. Captain Anne said that she had filled the flight plan the day before. Ou seja, eu preciso fazer uma adaptação. Ela disse que havia preenchido o plano de voo no dia anterior. Present continuous para past continuous. ATC said, I'm requesting police assistance. Aqui ficaria. ATC said that they were, or he was requesting police assistance. Deixa eu fazer uma observação. Você pode usar said ou told, tá bom? Só que uma grande diferença entre os dois aí, você precisa respeitar cada uma delas. Olha só. Quando eu utilizo, por exemplo, do direct speech para o reported speech, a conjugação said, que é o passado do say, que é do dizer, eu devo utilizar quando eu não estou especificando para quem é aquela mensagem, para quem foi dito aquilo ali. Então, por exemplo, Andrew said, I want a new course. Ele não falou para quem. Agora, quando eu utilizo told, que é o passado de tell, eu preciso especificar para quem a frase foi dita. Vou te dar um exemplo, então. Vamos pegar um exemplo aqui do past continuous para o past perfect continuous. Esse aqui é um pouco mais desafiador. Olha só. The chief purser told me we were preparing the cabin. Vou passar, então, para o report. The chief purser told me they had been preparing the cabin. Ou seja, eu usei o tell, o told, mas eu especifiquei para quem. Próximo caso, perfect, para o past perfect. My boss said, I have lived in Manaus. My boss said, he had lived in Manaus. Esse foi mais fácil, né? Praticamente, coloquei o have no passado. Próximo caso, will, para o would. Esse aqui é bem mais simples. Então, alguma coisa aqui vai acontecer no futuro e aí vai para o iria. The copilot said, we will descend fly level one to zero. The copilot said that they would descend to flight level one to zero. Can to could. My technician said, you can stir up the engines. Se fosse no reported speech, my technician said, I could stir up the engines. Penúltimo, mei para o mai. Isso aqui é moleza. Como roubar a doce de criança. Olha só. I told him, you may get lost without GPS. I told him that he might get lost without GPS. A transformação é quase zero, né? Só, realmente, o may para o might. E, por último, o must para o had to. Quando eu utilizo o must para o had to, também vai ficar simples. Olha só. Miami Tower said, you must leave the runaway. Miami Tower said, I had to leave the runaway. Não se preocupe se o seu nível de inglês é básico ou intermediário, isso aqui apareceu, de repente, muito avançado para você. Mas se você já é avançado e aí você fala, caramba, Lene, eu preciso entender o reported speech, preciso decorar. Não. não quero que você decore, eu quero que você entenda o funcionamento dele. Salve esse vídeo e faz exercícios aí. Always a pleasure to have you here. See you.